Então nós temos que tomar vários cuidados desde o momento lá da seleção, estou falando só do início de um processo, lá da seleção e muito mais ainda no dia a dia de um departamento, vou dar alguns outros exemplos, a gente pode fazer uma compensação de horas, um banco de horas, podemos, basta eu falar para o funcionário, olha, você não vem hoje e aí amanhã você trabalha mais ou semana que vem ou no próximo feriado, como é que funciona isso? Porque se eu não faço os instrumentos necessários para numa eventual trabalhista, numa eventual reclamação trabalhista, eu comprovar que o empregado aceitou, que ele foi comunicado com 48 horas de antecedência do dia da folga, eu vou ter que pagar isso novamente. Ah, mas ele não trabalhou. Não importa que ele não trabalhou, se você não instrumentalizou isso da forma correta, você vai ter que pagar aquilo a título de horas extras. E se for numa demanda trabalhista, com juros, correção e talvez até multa. Então, no dia a dia, na gestão de um departamento pessoal, nas rotinas trabalhistas, e a gente vai ver muito isso no nosso módulo, não só a parte da responsabilidade, mas como também instrumentalizar para evitar problemas futuros, nós vamos ver que é melhor eu perder um tempo em instrumentalizar, em procedimentar algumas coisas dentro de um RH, que dá trabalho no início, mas depois aquilo vira rotina, e aí eu evito um monte de problemas futuros, evito um monte de condenação para a empresa, para a corporação, e, consequentemente, tem um trabalho muito mais sólido e eficaz.